Isso aqui é um multiteste, um multímetro digital, que mede tensão, corrente, resistência e algumas outras coisas. Esse aqui também é um multímetro, só que ele é analógico, nessa parte aqui, ele mede tensão, corrente, só que cargas mais altas. Isso aqui é usado por eletricistas e ele tem essa parte aqui que é analógica. E esse aqui é usado por técnicos em eletrônica, ele tem uma medida mais precisa. Esses componentes aqui, todos eles são diodos. O diodo, como vocês sabem, ele conduz em um sentido, mas não conduz no outro sentido. Então, para ter essa certeza, vamos ver o seguinte. Vamos ligar esse multímetro digital e vamos ver como que ele conduz. Então, prestando atenção ali, naquela medida que vai aparecer, vamos colocar o negativo no anodo e o positivo no catodo. conduziu, baixa resistência nesse sentido. Então, isso quer dizer que esse diodo, ele conduz neste sentido do anodo para o catodo, certo? Bom, esse é o multímetro digital. Já o multímetro analógico, ele faz ao contrário. Exatamente. Exatamente. Vamos ver. Vamos prestar atenção aqui, nessa escala, não sei se vai dar para ver. Esse ponteiro que vai aparecer aqui, nesse ponteiro. Vamos ver se a gente consegue colocar esse multímetro em pé aqui, para vocês verem o ponteiro se movimentando. Certo? Certo? Aqui. Então, vamos pôr o positivo no anodo e o negativo no catodo. Ó, o ponteiro não se movimentou. Pode ver que o vermelho está no anodo e o preto está no catodo. vermelho do multímetro aqui é positivo e preto do multímetro é negativo. Do lado de cá desse diodo, pode ver que essa parte é arredondada aqui, é a parte do catodo. E a parte reta aqui atrás é a parte do anodo. Então, olha lá, o ponteiro não se movimentou. Agora, vamos inverter esse diodo. Ó, o negativo no anodo e o positivo no catodo. Ele conduziu. Pode ver que o ponteiro, ó, ó. Então, negativo no anodo, no caso do multímetro analógico, ele conduz, ó. Vermelho na parte arredondada, olha aqui, ó. Vermelho, o vermelho aqui na parte arredondada. Ele conduziu. Vamos ver o outro. Vamos pôr o vermelho na parte arredondada e o preto na parte reta. Não conduziu. Ué, por quê? Porque aquele multímetro lá, ele é digital. Então, ele não conduz nesse sentido. Agora, se nós invertermos aqui por vermelho na parte reta. Olha lá. Ele já acusou baixa resistência. Tá? Então, o multímetro digital, ele trabalha de maneira ao contrário do multímetro analógico. Certo? E era isso que eu queria explicar pra vocês aí, pra não fazerem esta confusão. Ok? Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí